Fala, Moça Guerreiro! Fala, Moça Guerreira! Tudo bem com vocês? Eu sou Raquel, sou professora de Biologia e hoje eu estou aqui para você que está se preparando para fazer a prova dos bombeiros. Gente, bombeiros, você tem que saber tudo sobre os sistemas do corpo humano. Não tem como você ir para a prova sem saber os sistemas do corpo humano. Então, hoje nós vamos falar do sistema respiratório, que é muito importante. É muito, né? Você vai parar para pensar, né? É uma das vias importantíssimas e os bombeiros, eles são treinados a fazerem primeiro socorros e tudo mais e tal. Então, é uma via muito importante, tá? Você tem que entender como é que funciona o sistema respiratório e vou te explicar tudo o que você precisa para fazer a prova. Tá bom? Antes de eu começar a te explicar o que você vai fazer, se inscreva aqui no canal, é claro. Se inscreva aqui no canal, coloca o sininho de notificação. Você sabe muito bem que aqui tem na nossa plataforma que tem muita, muita dica boa. Não é só da minha matéria. É muita dica boa para você, para você estudar. Então, se você está se preparando, não é... Ah, eu estou pensando em outros concursos também, não é só bombeiros. Ok, a gente tem de tudo aqui. A gente tem uma cartela muito grande de cursos. Você vai querer se deliciar os nossos cursos. Então, se inscreva. Chame também seu primo, seu vizinho, seu colega, o pessoal que está desanimado. Ah, eu estou desanimada. Teve a pandemia, o pessoal desanimou e tal. Não, vamos lá, gente. Levanta aí na bate. Não, não pode se abater, não pode desanimar, não. Tá? Tem que manter foco. Tem que continuar estudando. Então, vamos lá estudando. Não desista, não desanima. Chama todo mundo, né? Mostra aqui o canal. Fala, pessoal, se inscreve aqui para vocês receberem as dicas. Aqui tem muita dica boa. Ok? Se inscreveu? Posso? Você deixa? Ok. Então, vamos falar um pouquinho hoje sobre o sistema respiratório. De tudo que sim, que é importantíssimo. Que você tem que levar para o dia da sua prova. Tá? Então, a gente vai falar de coisas importantíssimas. Ok? Então, o que é o sistema respiratório? Ah, é onde entra o ar, sai o ar. Ok. Ah, tá certo. Entra ar, sai ar. Ok. Mas qual é a finalidade disso tudo? Qual é a função disso tudo? Você sabe que a gente precisa do oxigênio para viver. Nós somos organismos aeróbicos. A gente precisa de oxigênio. Sem oxigênio, a gente morre. Então, nós somos aeróbicos obrigatórios. Nós precisamos do oxigênio para que o metabolismo do nosso corpo aconteça. O que é que acontece? A gente pega açúcar, pega glicose, quebra ela para transformar energia e a gente precisa do oxigênio para esse processo acontecer. Sem oxigênio, a gente não tem energia e a gente morre. Isso é instantâneo, né? Uma pessoa morre esfocada em poucos minutos, poucos segundos. Seja por estrangulamento, seja por afogamento. Sempre caem questões relacionadas ao sistema respiratório. Seja diretamente cobrando anatomia. Você tem que saber. Ah, é um desenho muito simples. Sim, você tem que lembrar daquilo que é importante. Ah, é um desenho simples que você vai gravar, que você vai conseguir fazê-lo igual aí no seu caderno. Você escrever as partes, né? Então, veja bem. Sempre cai alguma coisa. Seja sobre afogamento, seja sobre mergulho, né? Seja sobre intoxicação, por exemplo, por monóxido de carbono. Por que que o monóxido de carbono, ele é tão tóxico? Ah, já vi casos de acidente de pessoa que ficou trancado na garagem, com a garagem toda fechada, com o carro ligado e morreu, né? Por que que acontece isso? Um monóxido de carbono que sai lá do quê? Que ele é produzido na hora que vai queimar o combustível do carro, né? Ele é produzido da combustão, é um produto da combustão. Então, esse produto da combustão, que é o monóxido de carbono, tem o dióxido de carbono, que é CO2, que é o que a gente também produz, CO2, sai do nosso pulmão, né? Então, o que que é diferente? É apenas um átomo de oxigênio. Então, aqui é um átomo de oxigênio, aqui é dois. Monóxido de carbono, dióxido de carbono. Se você não sabia até que é a diferença agora, eu te apresento, então, a diferença do monóxido, mono, porque só tem um oxigênio, e dióxido, dois oxigênios, ok? O dióxido de carbono, ele também é produzido na combustão, né? Então, ele também é produzido, né? Aliás, a finalidade da combustão de produtos com hidrocarboneto, de gasolina, tudo que vai ter, né, essa composição orgânica de carbono e tal. Então, isso aí vai ter o quê? Essa combustão vai gerar o dióxido de carbono. Aqui, a gente tem a combustão incompleta. Então, no combustível, na hora que vai queimar o combustível do carro, então, tem a combustão completa que produz o CO2 e tem também a combustão incompleta que vai produzir o monóxido, tá? O monóxido, ele é extremamente tóxico para o nosso corpo, porque ele é bem parecido com esse oxigênio aqui para a nossa hemácia. A nossa hemácia, ela confunde o monóxido com o oxigênio. Então, ele tem uma, ele consegue se prender formemente, muito, né? A hemácia é a célula sanguínea. Então, o nosso corpo tem células especializadas em transportar o oxigênio. Se você precisa do oxigênio para se manter vivo, o oxigênio você precisa em todas as células do seu corpo, né? Então, o oxigênio entra pelos pulmões e ele vai ser distribuído em todas as suas células, desde todas, para o seu cérebro, para o dedão do seu pé, tudo vai ao oxigênio, né? Tudo tem que receber oxigênio, senão vai o quê? Vai morrer, vai o quê? Vai dar granguina, vai podrecer, vai cair no chão. Então, tudo precisa de oxigênio, ok? Então, veja bem, presta atenção. Nós temos uma célula no nosso sangue que é especialista em carregar o oxigênio, que é a hemácia. Ela tem o formato de um disco. Essa hemácia, ela tem uma proteína dentro dela chamada de hemoglobina. Essa proteína, ela se conecta ao oxigênio para poder ficar carregando ele, né? É como se fosse um caminhãozinho com uma caçamba. Então, a caçamba vai carregar ali o oxigênio. Só que, para essa hemácia, o monóxido de carbono é bem parecido. Então, ela acaba se ligando ao monóxido de carbono. Então, é muito tóxico para o nosso corpo. Então, sempre tem questões relacionadas a isso. A intoxicação por gases, até mesmo relacionadas a mergulho. Já caiu em provas anteriores sobre nitrogênio, sobre outros gases. Mas, hoje, a gente vai falar como que funciona o sistema respiratório. Então, você já entendeu que a gente precisa de oxigênio. Então, a gente usa oxigênio. A gente usa oxigênio e libera o dióxido de carbono. Isso acontece lá na queima da açúcar. Você come açúcar? E muito, né? Fala a verdade. Açúcar em tudo, né? Tem açúcar no pão, no macarrão, no arroz. Açúcar, açúcar, aquela branca. Tudo é açúcar. Então, você come bastante carboidrato. Carboidrato é açúcar. Ah, achei que açúcar era só aquela açúcar que você põe no café. Não. Açúcar é carboidrato. Todo carboidrato é açúcar. Só que tem alguns açúcares, que a nossa digestão é rápida, instantânea praticamente. E alguns açúcares que a digestão é mais lenta. Como a açúcar da batata doce, açúcar de arroz integral. A digestão é mais lenta, mas é tudo açúcar. E essa açúcar, seu corpo vai queimar ela. Vai transformar em energia. E para esse processo acontecer, precisa de oxigênio. Sem oxigênio, a gente morre. E o produto é o gás carbônico. E é claro que se acumular gás carbônico no nosso corpo, vai ser tóxico. Mesmo ele não sendo tão tóxico igual o monóxido, né? Porque eu já te expliquei por quê. Mesmo ele não sendo tão tóxico igual o monóxido, ele também, em excesso, ele é tóxico. Então, não pode acumular gás carbônico no nosso corpo. Então, é óbvio, é claro, que o nosso corpo vai ter um mecanismo para regular essa quantidade de oxigênio e gás carbônico. Se você já fez a experiência, a gente, nós respiramos de forma voluntária e de forma involuntária. A gente consegue controlar a respiração com o nosso córtex pré-frontal de forma voluntária. Então, por exemplo, eu vou fazer, ó. Isso é o quê? É um consciente, uma respiração consciente. Agora, se eu estou trabalhando, eu estou estudando, você está prestando atenção no que eu estou falando. Você só reparou que você está respirando porque eu falei que você está respirando. Se eu não tivesse falado que você está respirando, você não teria reparado que você estava respirando. Então, veja bem. Quando você está distraído, né? Quem está estudando, está fazendo alguma coisa que requer muita concentração, quem que vai controlar a sua respiração? É o seu bubo, tá? Então, é uma partezinha aqui atrás, né? Que vai controlar de forma involuntária. Então, como que ele sabe que precisa de mover a sua musculatura para colocar ar dentro do seu corpo? Quando está acumulando oxigênio, desculpa, quando está acumulando gás carbônico dentro do seu sangue. Quando o seu sangue começa a ficar ácido, porque esse gás carbônico, ele vai ter uma afinidade com a água do seu sangue, vai formar o quê? Compostos ácidos. Então, quando o seu sangue começa a ficar ácido, essa informação vai para o seu bulbo e aí o seu bulbo manda o quê? Aumentar a frequência cardíaca, né? O coração fica um pouquinho mais acelerado. E a sua musculatura o quê? Vai movendo para você colocar o ar dentro da cavidade toráxida. Trazer o ar para dentro dos pulmões. Então, você consegue fazer esse controle aqui, ó, de forma voluntária e involuntária quando você está distraído, tá? É um mecanismo que é muito importante para manter a quantidade necessária de oxigênio dentro do seu corpo. E nós, adultos, a tendência é o quê? A gente respirar errado. Quando você repara um gatinho respirando, um bebê respirando, ele respira o quê? Levantando a barriguinha. Isso é a forma correta de respirar, né? O ar, ele entra dentro dos pulmões e enche todo, preenche toda a cavidade toráxida. Quem controla isso é o diafragma. Principalmente, né? Ele vai e afasta todinho. A gente, quando a gente vai ficando velho, principalmente as pessoas sedentárias. Quem é atleta tem que puxar muito o ar. Então, acaba que a respiração do atleta também é bem eficiente. Mas a respiração de um adulto sedentário, geralmente é aquela respiração meia porca, né? Que vai puxar só aqui com o tórax. Barriga nem mexe, só mexe o tórax. Né? O diafragma, ele tem que também trabalhar ali junto, né? Encher bastante os pulmões para ser bastante eficiente, para entrar bastante oxigênio, para a troca ser eficiente. Outra coisa importante, a gente tem que usar as vias nasais. Então, nós temos aqui, ó, o nariz, né? O nariz, ele foi projetado para receber o ar. A boca foi projetada para receber alimento. O nariz foi projetado para receber o ar, porque ele tem pelos, ele tem muco. Esses pelinhos, esse muco, ele vai ajudar a proteger para que não entre partículas de sujeira. Ele vai umidificar o ar, né? Vai deixar úmido. Então, quando ele entra no pulmão, o ar tem que estar quentinho, limpo e úmido para a troca lá dentro do pulmão ser eficiente. Então, você tem o nariz. Existem os seios nasais. Quem tem sinusite, rinite, blablite, sabe o quê? Sabe muito bem o que é um seio nasal na vida, né? Quando o quê? Sinusite. Quando esses seios nasais que ficam, né? O ar passa por lá, para o quê? Para umidificar, para ficar com a temperatura do corpo. Então, ele passa por esses seios. E quem tem tendências genéticas ou vive em ambientes muito poluídos, o que vai acontecer? Vai desenvolver infecções, sinusite, infecções ou até mesmo alergias. As rinites são alergias. A sinusite é quando a gente vai ter uma infecção bacteriana, fungo. E a rinite, geralmente, é uma resposta alérgica à partícula de poeira, não necessariamente ao micro-organismo. Talvez apenas a uma partícula de poeira, né? Que vai causar o quê? Uma inflamação. Então, inflamação não é a mesma coisa que infecção. Eu posso ter uma inflamação sem micro-organismo e uma inflamação com micro-organismo, que aí vai ser uma infecção. Então, vai causar aqui nos seios nasais, né? Esse ar, então, vai passar pela faringe, depois vai passar pela laringe, né? Lembrando que a gente tem aqui a glote, que é uma estrutura que vai proteger para que não entre partículas de alimento para nossas vias aéreas. Então, a gente tem, vai passar a faringe, a laringe, e aí nós temos a traqueia. E aqui nós temos o quê? O esôfago. O esôfago é o tubo digestivo, onde passa o alimento. Então, já teve um engasgo? O que é um engasgo? Às vezes você vai beber água rápido demais, ou tá comendo, tá conversando, ou você tá comendo e uma pessoa muito gente boa fez você rir, né? Contou uma piada, você riu. E aí, o quê? Aquele movimento rápido ali não deu tempo de fechar e passou alguma partículazinha ali para dentro, começando a entrar aí na sua traqueia. Aí, seu corpo assusta, né? Porque lá só pode entrar ar. Então, vai, começa a tossir para quê? Passa coca para fora. Então, existe um mecanismo que vai proteger para que não entre nada além do ar. Então, você não consegue falar e comer ao mesmo tempo, né? Porque a passagem vai ter que ser separado. Então, você não consegue. O mais que você tente com as pessoas faladeiras, né? O mais que tente, não tem jeito. Então, nós temos essas estruturas iniciais e o ar vai passar pela traqueia. Aqui, então, nós vamos ter, nós temos a laringe, a laringe, a faringe e nós temos a traqueia. Aqui nós temos a traqueia. Essa traqueia, que ela é feita de cartilagem, né? Dá para você sentir a traqueia durinha, que é feita de cartilagem e tal. Essa traqueia, ela vai ser ramificada em brônquios. Então, vai ser ramificada nos brônquios. Um brônquio direito, um brônquio esquerdo. Esses brônquios vão sofrer mais ramificações ainda. Aí, vai formar os brônquios. Estou até desmanchar isso aqui, ó. Para fazer que o nosso pulmão, ele é semelhante o quê? A uma couve-flor. Já viu a couve-flor? Claro, né? Claro. Mesmo que nunca comeu por não gostar, às vezes já viu, né? Então, imagina aí, coloca aí na sua mente uma couve-flor. Então, aqui a gente tem aquele ramo principal lá, que é o brônquio, e as ramificações, que são o quê? Os brônquios. Esses brônquios, eles vão terminando em sacos aéreos, né? Vai ficar semelhante a couve-flor. Termina com as florzinhas lá, tá bonitinho. Então, terminando com aquelas inflorescências, vai acontecer aqui a mesma coisa. São sacos aéreos, também chamados de brônquios. Então, nós temos aqui, o árvore, ele passa por tudo isso até chegar lá nos sacos aéreos, onde vai acontecer as trocas gasosas, onde acontece a hematose. Então, vou até escrever aqui esse nome bonito, hematose. Hematose, que é a troca gasosa entre oxigênio e gás carbônico. Então, nós temos a traqueia, os brônquios, os bronquíolos. E as outras doenças respiratórias? Asma, bronquite, penomania. E essas doenças, né? O que é a asma? A asma é uma inflamação, que vai acontecer nos bronquios, às vezes nos bronquíolos. É uma inflamação. Então, partículas de poeira, de pelos, fungo, né? Então, partículas vão causar uma inflamação. Lembra que nem toda inflamação é uma infecção. Então, a asma é uma inflamação. Ela é constante. Ela tem que ser tratada com medicamentos próprios, né? Ela é constante, porque é a partícula de poeira que vai desencadear a inflamação. Como vai inflamar esses... São canos pequenos, né? São canos pequenos. Eles vão ficar inflamados e a passagem do ar vai ficar estreita. Então, a pessoa vai ter dificuldade em respirar. Vai fazer uma atividade física e vai ficar ofegante, porque o ar está passando com dificuldade. Agora, a bronquite já é uma infecção, né? É uma inflamação com infecção. E aí, essa infecção pode ser viral, pode ser bacteriana. E a penamonia, né? É quando a gente vai ter, então, uma inflamação aí com uma infecção também desses alvéolos pulmonares. Então, aí vai causar a penamonia, tá? E é claro que, em tempos de pandemia, é óbvio que pode cair alguma questão relacionada a doenças respiratórias na sua prova. É óbvio que pode cair. Então, vamos entender um pouquinho como é que funciona essa questão aí dessa síndrome respiratória que é causada. Que não é só pelo SARS-CoV-2, né? Que é o vírus aí da COVID-19, né? Tem outros vírus que causam também doenças respiratórias agudas. Mas, é claro que esse é o que ficou mais sem controle. Tomou aí, você está acompanhando com certeza. Viu aí o desastre todo que isso tudo causou, né? A catástrofe, como que se tornou tão grande essa pandemia, né? Mas tem outros. Tem MERS, tem outros vírus, né? Então, são vírus que vão causar o quê? Essa crise aí no sistema respiratório. Então, esses vírus, falando agora específico, SARS-CoV-2, que é o vírus aí da COVID-19. COVID-19 é a doença, né? COVID é a doença. Coronavírus é o vírus. O nome dele é coronavírus, foi batizado coronavírus. Então, o que ele faz? Esse vírus, ele tem afinidade por células do nosso sistema respiratório. Ele tem afinidade por células. Ele pode se instalar em outras células? Sim, causar inflamação em outras células. Até pode, a gente viu alguns casos, né? Porque muita gente pegou. Então, a gente viu um pouquinho de tudo. Porque muita gente pegou. Mas qual que é a preferência dele? São as células do sistema respiratório. E, principalmente, uma célula muito... E a complicação dele, veja bem, a complicação dele, da pessoa ter a dificuldade de respirar, de ter a falta de ar, a complicação da pessoa ter a falta de ar, além de causar inflamação no tecido pulmonar, claro que ele vai causar inflamação, vai deixar o tecido mais exposto, pode, né? A pessoa pode adquirir doenças secundárias, como algumas pneumonia por bactérias, teve doenças secundárias relacionadas a fungos. Então, pode, deixa o tecido, né? Ele deixa o tecido frágil, inflamado. Além dele fazer isso, sabe uma outra coisa que ele faz? Por que as pessoas, então, ficam sem o ar, não conseguem respirar? Fala assim, ah, pulmão foi tomado, só tá com 30% do pulmão. O que é isso? É porque esse vírus, ele tem uma afinidade também com uma célula específica lá do pulmão, chama pneumócito 2. Essas 2, não é 3, é 2, que o cérebro bugou, 2. Essa célula, o que ela faz? Ela produz uma substância, como se fosse um muco, sabe? Uma substância, um líquido, chamada surfactante. Assim, tá famosa agora, né? Mas tem gente que nunca ouviu falar, pra quem já conheceu alguma criança que nasceu prematura de 7 meses, já deve ter ouvido falar essa palavra, né? Porque é importante, faz parte do amadurecimento do pulmãozinho ali no bebê. O que essa substância faz? Imagina aqui comigo, se eu pego aqui dois, papel e molho duas folhas de papel, peguei as duas folhas de papel e molho, elas não vão colar uma na outra? Então, o que que mantém? O que que faz? Imagina que isso aqui vai ficar esvaziando e inchando igual um balão, né? Os alvéolos pulmonares, eles vão esvaziar e inchar igual um balão. O que que impede de fechar e grudar? Igual acontece quando você molha o balão. Sabe quando a criança que não sabe soprar o balão e vai, começa a cuspir no balão? Depois você vai tentar soprar o balão e tem que estar todo grudado ali? O que que impede? É justamente esse líquido que é produzido, sulfactante. Vai o quê? Ajudar nessa relação aí com atrito, não vai deixar com que cole. Porque se colar, não existe trocas gasosas, o ar não entra. Agora você tá entendendo essa questão da dificuldade respiratória? O oxigênio não vai entrar, se colar. Então tem essa relação aí com o sistema respiratório, né? A COVID com o sistema respiratório. Então é claro que tem uma tendência grande cair em questões relacionadas ao sistema respiratório por causa da pandemia. É claro. Então, como que vai ser? Só pra gente finalizar. Vamos entender a hematose. Já já falei tantas informações importantes. E a hematose, como ela funciona? Então, depois que o ar passa por todo esse processo, nariz, ceis nasais, varíngia, laríngia, traqueia, bronquias, bronquilos, quando ele passa por tudo isso, o que que vai acontecer? Lá nos ovélos, vai ser um, né, chamado de sacos aéreos, vai parecer um balãozinho, ó. Tá vendo? Parece um balão. Então, o ar, ele vai entrar, vai ficar aqui dentro, né? Quando você aspira, você tá colocando esse ar todo lá dentro, e aí você tem o quê? O capilar sanguíneo. Esse capilar sanguíneo, ele vai ter contato, né, contato direto com o alvéolo pulmonar. Vai ter contato direto com o alvéolo pulmonar. E aonde vai acontecer a troca? Essa troca acontece por difusão simples. O oxigênio, ele é uma molécula pequena. O gás carbônico também é uma molécula pequena. Então, ele passa ali facilmente entre as membranas, né, a membrana plasmática das células. Tanto que responsável pelo vaso do capilar, tanto também pelo epitélio, o epitélio é responsável em formar o alvéolo pulmonar. Então, passa aí entre as membranas, tá? Passa por difusão simples. Por que que vai acontecer a troca? Porque vai tentar o que é o equilíbrio. Vai sair de onde tem muito pra ir onde tem pouco. Então, aqui o ar, quando ele entra, oxigênio, lembrando que é uma mistura, não é oxigênio puro. Tá? Nosso ar aqui tem o nitrogênio, né, então, na verdade, a maior parte é nitrogênio. Só que esse nitrogênio entra e sai como ele entrou. Não vai ter reação aqui por causa da pressão atmosférica. Se a gente alterar a pressão atmosférica, isso aí pode causar alguma coisa, né? Então, aqui na nossa, onde a gente vive, não vai acontecer nada. Tá? Então, esse nitrogênio entra e sai, né? E o oxigênio, como ele tem uma quantidade maior na hora quando ele tá entrando, então, o que que vai querer fazer? Ele vai querer entrar pra onde tem menos. Então, o oxigênio, ele tá entrando e vai querer passar para dentro do vaso sanguíneo. Tá? Então, ele vai entrar para dentro do vaso sanguíneo e o gás carbônico, ele vai fazer o processo inverso. O gás carbônico, que tá dentro, ele já está aqui dentro do vaso sanguíneo, que veio do nosso processo metabólico, né, do nosso metabolismo. Então, ele tá dentro aqui e ele vai sair, porque do lado aqui, dentro do alvéolo, tem pouco gás carbônico. Então, ele sai. Entra o oxigênio, sai gás carbônico, né? Então, quando você aspira, isso acontece. E aí, quando você coloca o ar para fora, você tá mandando o quê? Gás carbônico, tá? Então, o ar que tá saindo é gás carbônico, ok? Então, você vai... Oxigênio, gás carbônico, ok? Então, é claro que altitudes, né, a pessoa vai lá para o pico, lá no Everest, a pessoa vai lá mergulhar, né, lá no fundo do mar. Então, as altitudes que a gente vai ter o quê? A alteração de pressão, e isso influencia diretamente no ar, na nossa capacidade ali de colocar esse ar para dentro, para fora, da absorção, né, influencia nisso tudo. Então, a gente tem muita coisa para pensar relacionada ao sistema respiratório que pode cair na sua prova. Tem muita coisa. Desde doenças, a anatomia do sistema, tá? A fisiologia do sistema, isso tudo que eu expliquei para você, como que funciona. A interação, então, do nosso respirar com o ambiente, isso tudo pode cair na sua prova. Então, se você, pelo amor de Deus, se prepara, o conteúdo está aí, de graça para você. É só o quê? Você ouve assistir a aula, fazer o seu resumo, que você vai brilhar. Pode ter certeza. Sempre tem questão de sistemas do corpo humano. E com certeza, por causa da situação que toda a gente está vivendo, alguma coisinha aí do sistema respiratório, com certeza deve cair. Então, pega essa dica aí para a sua vida, tá? Um grande beijo, um grande abraço. Até a próxima dica. Tchau, tchau para você. e não desista, né? Muita gente desanimada nessa pandemia. Por favor, não desista do seu sonho. Vai estudar. Chama seu colega. Se está difícil para ser sozinho, não, vão comigo, fulano. Vão, a gente estuda junto. Chama seu colega, não desista do seu sonho, tá? Só você que pode correr atrás do seu sonho, por você. Então, vai estudar. Um grande beijo. Tchau, tchau. Até a próxima dica. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.